Beleza pessoal? E quando se fala em aplicativos que vão poder rodar aqui no celular, no tablet, enfim, eles tem que ser o máximo responsíveis possível e que se enquadre bem, perfeitamente, fique legível. Agora se tu olhar esse exemplo aqui, olha algumas coisas que você vai começar a perceber de diferente. Por exemplo, olha só, vamos pegar e vamos diminuir aqui. Olha o que aconteceu com o menu aqui, tá vendo? Então, tudo bem, o cara vai conseguir ler no celular, vai ficar aqui nessa forma sem problema nenhum. Mas olha como ficará esse outro aqui, esse exemplo que já tem pronto, olha esse cara aqui. Veja que ele contrai isso aqui tudo no botão, veja que fica melhor ainda, né? Então é exatamente isso que eu quero estar mostrando para vocês, tá ok? Então olha só, vamos pegar esse exemplo aqui, certo? É esse exemplo aqui, deixa eu ver qual que a gente está trabalhando aqui. Deixa eu ver aqui, já me perdi aqui. Bom, nós temos aqui então, veja que os dois, ah, esse aqui é o carrossel, certo? Esse aqui é o carrossel Neri que a gente trouxe e esse cara aqui é o novo, né? Então tá beleza, então vamos ver aqui. Veja que esse cara aqui, o carrossel Neri é o quê? Nós vamos estar modificando. Como eu vou modificar ele, vou dar um Ctrl C, eu vou colocar ele aqui dentro de um bloco de notas. Opa, aqui não ficou legal, né? Pera aí, deixa eu dar um novo aqui. Tá, coloquei ele aqui. O que a gente vai fazer? Eu quero que ele fique exatamente como está esse cara aqui. Esse cara aqui está perfeito como eu quero, certo? Então, a gente pode estar modificando. Claro, pessoal, em um exemplo real, eu ia copiar esse exemplo aqui, ia trabalhar nele e deu para a bola. Tá certo? É isso que, na verdade, a gente iria fazer. Eu estou fazendo ao contrário, estou copiando daqui para o nosso. Na verdade, bastaria a gente vir nesse aqui, modificar ali as coisas e deu para a bola, né? Mas tudo bem, vamos fazer essa modificação aqui. Então, o que eles vão fazer? Nós vamos copiar, a gente vai copiar tudo que tem nesse index aqui. Com relação ao menu, certo? Eu vejo que eu vou copiar tudo, certo? Vou copiar toda essa parte aqui do menu aqui. Tá, olha só. Tudo isso aqui pertence ao menu. Então, vamos dar um Ctrl C. Vamos trazer para o nosso, certo? E vamos modificar ele, tá ok? Ctrl V. Ok? Então, se a gente testar isso aqui agora, testar esse cara aqui agora, já vai ver que, olha só, está aqui as imagens, mas está com os outros menus. E aí, claro, pessoal, a gente pode ir trazendo aqui os menus, ou podemos fazer o seguinte, mais simples ainda, vamos simplesmente vir aqui, olha, veja o que nós temos aqui. Nós temos aqui o Project Name. Vamos mudar aqui para VideoAulas Neri. para que ele fique igual. Então, mais ou menos ao que temos nesse cara aqui, né? VideoAulas Neri. Home, Prof, Palestra. Então, enfim, tem algumas opções aqui. A Home já tem. Temos aqui, deixa eu ver o que mais que eu tenho aqui. Professor Neri, Palestras. Então, está aqui, então, Professor Neri. Temos aqui Palestras, né? E aqui, então, nós temos aqui, isso aqui, os cursos. Vamos ver aqui. E eu já vou explicar, pessoal, como que ele ficou dessa forma. Então, cursos. E aqui, nós tínhamos colocado lá Java, né? Tínhamos colocado aqui Delphi. Tínhamos colocado aqui PHP. E aí, tu vai botar todos aqueles cursos que você quiser. Aqui, o separador. Eu vou pegar e vou apagar esses caras aqui agora. Não me interessa. Então, feito isso aqui, a gente já tem, olha, veja que eu estou no carossel. Vamos abrir o carossel aqui. Esse carossel Neri. Veja que ele já trouxe aqui, então, exatamente aquilo que nós tínhamos lá no outro. Certo? E agora aqui, exatamente, que funciona perfeitamente aqui dentro dessas características aqui. Certo? Então, é muito simples, é muito fácil. Opa, até aqui está faltando um, né? Agora eu vi que aqui está faltando um aqui. Mas tudo bem. Aqui, então, se... Ah, mas todo mundo não quer esse preto aqui. Isso é coisa que a gente já viu, né? É só a gente botar aqui o Default aqui. Ctrl S. Aí você já vai ter um exemplo, ó, daquela forma que você achar que fica interessante. para você. Ok? O mais legal aqui, a partir de agora, então, olha só. Você reduziu aqui. Consegue estar visualizando através do menu aqui. Está vendo aqui? Por quê? Porque isso aqui é o menu. Tá? Olha só que interessante isso. Aí, a pessoa está vendo lá no celular, né? Vou dar aqui um F12. Tá? Olha só. Está vendo no celular. Olha só como ficou interessante. Agora ficou perfeito. Ou seja, a imagem está perfeita. E, claro, quando ele clica no menu aqui, ele sobrepõe um pouquinho a imagem, porque é o menu. Clicou aqui, ó. Voltou. Perfeitamente. Então, você consegue fazer o que você quiser. Mas como que ele fez isso? Se a gente fosse fazer manualmente, na mão, certo? Onde é que está? Exatamente isso aqui, ó. Está vendo aqui? Que nós temos aqui, ó. Aqui as opções. Aqui onde é que está? Estamos aqui no menu, né? Está vendo aqui? DataToolColapse. Está vendo aqui? Esse colapse aqui, então, significa, então, que ele vai gerar, então, esse botãozinho. Veja que o que nós temos aqui, ó. É um button, certo? Que é uma classe NavBar, ToolCollapseed, certo? DataToolCollapse. E com isso, e aqui embaixo, você colocando esse NavBar aqui, colapse, Então, ele vai ligar esse menu aqui nesse botão aqui, através desse colapse. Então, dessa forma aqui, ele está funcionando perfeitamente. Aqui, ó. Show de bola. Tá ok, pessoal? Simplesmente por causa desse cara aqui. Então, o que eu sugiro para vocês, pessoal? Peguem esse exemplo aqui, né? Esse exemplo que nós baixamos. Onde é que está aqui? Esse exemplo aqui. Inclusive, você pode pegar esse próprio exemplo aqui. Ah, vou criar o meu index. Não, pode trabalhar. Pegue esse mesmo exemplo aqui. Altera. Aqui, alguns acrescentam mais opções. E trabalha em cima dele. Não precisa nem ficar pegando parte dele para jogar lá para um outro lugar. Não, pode pegar ele mesmo e trabalhar em cima dele. E com isso, você já tem uma tela principal aqui funcionando perfeitamente, tá certo? Olha só. Aqui, a gente trouxe para a nossa realidade, né? Mudamos algumas coisinhas e tal. Mas aí, você pode fazer como você quiser. Tá certo? Você achou que ficou legal? Sim. Ficou, beleza. Se não, você pode fazer que nem a gente fez lá no começo. Você lembra que a gente colocou o menu em cima aqui. E daí, você poderia estar colocando o carrossel aqui. Certo? Tirando o espaçamento. E vai fazer como você achar que fique melhor para a tua realidade. Tá certo? Achei que ficou legalzinho aqui. Só precisaria dar um tratamento aqui nessas imagens. Deixar ela mais legal para não ficar esticada dessa forma. Mas vejo que ela está aqui perfeita aí para a nossa realidade aqui. No celular aqui. Vai ficar realmente show de bola aqui. Se você quisesse trabalhar aqui no iPhone 6, né? Que hoje todo mundo tem. Está usando o iPhone 6. Olha só como ficou legal isso aqui, né? Certo, pessoal? Show de bola. Um abraço. Até mais. E tchau.